Nem sempre os bastidores de filmes premiados e elogiados pela crítica são locais da mais profunda harmonia. Vez ou outra, vem a tona casos de produtor que não gostava do diretor, que não gostava da atriz, que não gostava do ator, que não gostava de ninguém. Às vezes os egos e desentendimentos tornam as filmagens um inferno. O pior são alguns diretores, que maltratam seus atores de propósito para conseguirem um melhor resultado diante das câmeras. Quer saber alguns desses filmes? Separamos 7 das produções mais problemáticas do cinema. Vem comigo relembrar as tretas no baú! Ah, mas primeiro não esquece de se inscrever, dar aquele like fortalecedor e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo do forno. E vamos para o conteúdo! Esse foi um filme com todo tipo de problema. A produção atrasou, o diretor George Miller tinha métodos de trabalho pouco convencionais e Tom Hardy não se entendia bem com Charlize Theron. O ator não saía do personagem quando as câmeras paravam de filmar e continuava tratando Theron extremamente mal, como Max faz no filme. Além disso, a atriz ficava irritada por chegar ao set de filmagens sem nenhum roteiro, ficando incapaz de se preparar para as cenas. Hardy e Miller também brigavam frequentemente. Entretanto, na divulgação do filme, os atores elogiaram as atuações um do outro e fizeram as pazes publicamente, dando a entender que o cansaço teria sido o responsável pelas discussões. De qualquer maneira, o resultado em tela foi ótimo e os números de bilheteria com certeza agradaram o estúdio. Mesmo assim, Charlize disse que não gostaria de repetir essa experiência de jeito nenhum, e por isso já está fora do próximo Mad Max. Enquanto o amor transbordava na frente das câmeras, o clima era outro nos bastidores. Ryan Gosling chegou a chamar a colega Rachel McAdams de mimada e sem talento, e acusar a atriz de não permitir que ele se concentrasse. Um dia, Gosling disse que não conseguiria mais olhar para a McAdams, e pediu que uma dublê fosse colocada no lugar dela, para ele responder as falas. Gritos ecoaram pelo set. Curiosamente, algum tempo depois do lançamento do filme, os dois começaram a namorar. Isso que é um relacionamento saudável. O diretor Michael Bay é conhecido por retratar atrizes de modo bastante machista. Para perceber, basta ver qualquer filme da saga Transformers. De modo que Megan Fox não conseguiu trabalhar com o cineasta mais de dois filmes seguidos. A atriz afirmou publicamente que era um pesadelo trabalhar com Bay, comparando-o a Hitler. O diretor respondeu de acordo com o Windwire. Desculpe fazer você trabalhar por 12 horas. Desculpe fazer você chegar na hora. Filmes nem sempre são amigáveis e divertidos. Fox abandonou a franquia, sendo substituída por Rosie Huntington-Whiteley. Agora eu vou fazer outro papel. Vou fazer um teste para a Globo, ver se eu passo. Você pode estar se perguntando, o filme foi prejudicado pelas brigas? A resposta é não. Transformers continua firme e forte. Com cinco filmes lançados e uma dezena de produções programadas para os próximos anos. Com outras belas atrizes pousando em papéis sensuais, para a felicidade de Bay. O diretor fez as pazes com Megan Fox, convidando-a para o filme das Tartarugas Ninja. Segundo o Entertainment Weekly e o Chicago Tribune, nada deu certo nas filmagens dessa comédia de ação. Lucy Liu não se entendia bem com Cameron Diaz e Drew Barrymore teria exigido que seu corpo fosse retocado digitalmente para não parecer mais gorda que as colegas. Todas negam as acusações. Mas se existe algo que ninguém negou, foi a briga entre Bill Murray e Lucy Liu. Um dia, durante as filmagens, Murray disse Você tem talento, mas o que raios está fazendo aqui? Você não sabe atuar. Mas por que o senhor estava arrasando tanto? A ch... não me arrasa, não! Liu partiu para os socos e ambos foram separados pelo diretor MCG, que retirou Murray da sequência. Em contrapartida, Murray manifestou sua opinião sobre o diretor. Ele merece morrer. O filme não foi tão prejudicado pelas brigas. A primeira produção foi um sucesso, apesar das críticas negativas. Apenas o fracasso de As Panteras Detonando, de 2003, pôs fim à franquia. Quanto a MCG, o diretor, Bill Murray e Lucy Liu, os três mantêm a fama de temperamentais e continuam trabalhando em diversos projetos. Separados, é claro. Stanley Kubrick é conhecido como o gênio temperamental que torturava seus atores, mas nenhum deles sofreu tanto quanto Shelley Duvall, em O Iluminado. Ele detestava o trabalho da atriz, gritava frequentemente com ela e quando recebia perguntas de Duvall sobre cenas específicas, respondia A famosa cena da porta quebrada machadadas foi repetida nada mais, nada menos que 127 vezes. Porque Kubrick nunca ficava satisfeito com o desempenho da atriz. No final, ela acabou arrancando alguns tufos de cabelo, terminou a cena com o nariz sangrando e gritando com Kubrick. Você me pergunta, o filme foi prejudicado pelas brigas? Não. A atriz reclamou desse trabalho, o próprio Stephen King detestou o resultado final, mas O Iluminado se tornou um grande sucesso de crítica e um clássico do cinema. Kubrick continuou trabalhando, com os mesmos métodos controversos de sempre. Quando Val Kim era um dos atores mais famosos de Hollywood, alguém lembra dessa época? Ele foi conhecido pelo comportamento execrável com praticamente todos os colegas, diretores e técnicos. Em Batman Eternamente, o ator reclamou porque Jim Carrey tinha mais falas do que ele e não dirigia a palavra a Chris O'Donnell. Um dia ele estava agindo de modo irracional e enlouquecido com o assistente de direção, o operador de câmera e o pessoal dos figurinos, de acordo com Joel Schumacher. O diretor perdeu a cabeça e teve uma grande briga com Kilman. Segundo fontes, como o Xfinity, ambos partiram para os socos. Como resultado, o ator ficou duas semanas sem falar uma palavra com o diretor. Foi uma maravilha, confessa Schumacher. O filme foi prejudicado pelas brigas? Não. O filme foi um sucesso de bilheteria, apesar de ter sido detonado pelos críticos. Tanto Kilman quanto Schumacher continuaram suas carreiras tranquilamente nos anos seguintes, e mesmo a franquia Batman teve um novo filme logo depois, com George Clooney ocupando o lugar do Homem-Morcego. A obsessão de Alfred Hitchcock por suas atrizes já foi muito discutida e comentada. O cineasta demitiu ter se apaixonado por várias atrizes principais, que recusavam seus flertes. Muito preocupado com os enquadramentos e a composição, o diretor sempre desprezou o trabalho de seu elenco, que descrevia como gado. Em Os Pássaros, de 1963, o cineasta colocava Tip Edrin em situação de estresse permanente. Além de lançar um pássaro contra a cabine telefônica sem avisar a atriz, para captar sua real reação, ele prometeu usar apenas pássaros mecânicos e lançou dezenas de aves verdadeiras em direção à atriz. Por incrível que pareça, as cicatrizes em seu rosto são reais. O filme foi prejudicado pelas brigas? Não. Os Pássaros é um clássico e Hitchcock continuou desprezando e punindo suas atrizes por paixões não correspondidas. Já a carreira de Tip Edrin foi praticamente destruída por essa produção. Como tinha um contrato de 7 anos e não aceitava fazer outras produções após Marnin, ela foi impedida de aceitar novos filmes e acabou esquecida pelos estúdios. Tenso, hein? E você, conhece alguma briga de bastidores? Conta pra gente aqui nos comentários. Aproveita pra deixar seu like, se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Nos vemos na próxima e um abraço!